Eu acho que, no fundo, o grande objetivo que nós esperamos atingir é que cada uma das equipas mude um pouco a forma de pensar e que pensem mais numa perspectiva de encontrar potencial nas suas tecnologias ou na sua investigação, nos resultados da sua investigação e que esse potencial se possa transformar em valor económico. No fundo, tentar encontrar uma aplicação que dê resposta a uma necessidade de mercado.